Está-me a praia levantada Fiquei com a pena encepada Entreprecei no anzol E à rola com o pitral Cheguei à praia ensaiada Sou pirata No baú trago alegria Vim para a praia para roubar Ao carnaval a folia Com os animais Desfilei na marginal Atirei com o ouro ao mar O medo sou é o carnaval Sou pirata No baú trago alegria Vim para a praia para roubar Ao carnaval a folia Com os animais Desfilei na marginal Atirei com o ouro ao mar O medo sou é o carnaval Está-me a praia levantada Toda pronta e arriada Só para-me ver a chegar Vim dos mares Estou aqui Afundei o meu navio Vi-me a rasca para nadar Na ver tanta é que canseira Apanhei uma carreira Fiquei com a pena encepada Entreprecei no anzol Fui à rola com o pitral Cheguei à praia ensaiada Sou pirata No baú trago alegria Vim para a praia para roubar Ao carnaval a folia Com os animais Desfilei na marginal Atirei com o ouro ao mar Atirei com o ouro ao mar O medo sou é o carnaval Sou pirata No baú trago alegria Vim para a praia para roubar Ao carnaval a folia Com os animais Desfilei na marginal Atirei com o ouro ao mar O medo sou é o carnaval